Boa noite a todos. Obrigado também por terem vindo nesta noite de sábado. O tema 2 vai ser sobre um tema muito atual, dos buracos negros, novas descobertas e os novos horizontes que essas novas descobertas implicam. Ora bem, esta imagem aqui, esta imagem foi divulgada no dia 10 de abril deste ano, foi a primeira imagem obtida de um buraco negro. As pessoas ficaram espantosas com isso, as pessoas que trabalham nisso já sabiam mais ou menos como é que seria a imagem, mas pela primeira vez foi visto um buraco negro. E vocês podem pensar, então como é que se viu um buraco negro? Um buraco negro não é um objeto escuro que engole tudo, até a luz. Ora bem, então é isso também que eu gostava de vos falar hoje, falar um bocado sobre como é que esta imagem foi obtida. Isto abre novas janelas de investigação e também gostava de falar de outras janelas. Basicamente, vou falar de duas janelas novas, duas horizontes, para sondar o nosso universo. Esta é uma delas. A outra, o Sérgio falou há bocado, são as ondas gravitacionais, que são ondulações no espaço e no tempo. Tem havido descobertas quase diárias. Mas, no mês passado, houve cinco novas descobertas, que ainda não foram divulgadas ao público, mas também já vou falar disso. Este mês, no mês de maio, já houve sete ou oito. Também já falo sobre isso. Ora bem, então, vamos começar então a palestra. E gostava de começar desde o início. O Sérgio também falou da teoria de Einstein, que foi apresentada em 1915. É a teoria da relatividade geral. É a teoria da gravitação. O fundamental é essa teoria, há uma equação chamada a equação de Einstein. O próprio Einstein, quando formulou esta equação, disse que as soluções são muito complicadas. É muito difícil haver soluções. Bem, passados poucos meses, um senhor chamado Karl Schwarzschild, que estava na frente da Primeira Guerra Mundial na Rússia, encontrou a primeira solução. Foi a solução mais simples que existe das equações de Einstein. É a solução de vácuo, de um corpo compacto, que hoje em dia nós sabemos que corresponde ao buraco negro mais simples. É um buraco negro estático, que não está em rotação, mas, muito importante, é uma solução de vácuo. Já falo também mais sobre isso. Ora bem, está aqui o nosso amigo Schwarzschild. Bem, é muito importante também dizer que as pessoas na altura não perceberam rigorosamente nada aquela solução, porque tinha implicações exóticas. O próprio Einstein dizia que aquela solução, numa dada região, era não física. Não física, porque tinha implicações muito estranhas. O próprio Schwarzschild também não percebeu nada daquilo. nem sequer as pessoas que faziam investigação neste ramo. O Einstein volta às equações da Schwarzschild, aquela solução, em 39 passados, 20 tal anos. E escreveu um artigo em que vê-se mesmo que ele realmente não tinha percebido rigorosamente nada. Mas reparem que isto implica a visão que havia na altura de soluções exóticas com as propriedades dos buracos negros. No mesmo ano, também é muito importante focar, o Robert Oppenheimer, o tal da bomba atómica, com o seu aluno, Snyder, também resolveram as equações de Einstein para um corpo em colapso, uma estrela em colapso. E muitas... E eu acho que foi daqui que veio o nome de buraco negro, que não se chamava buraco negro. Na altura, se chamava-se uma estrela colapsada. O termo buraco negro só surge muito mais tarde. Só que a pessoa, quando lê o artigo do Oppenheimer e Snyder, são dois. Vê-se que há ali muitas coisas também que eles não perceberam. E não perceberam devido, novamente, àquelas soluções, àquela região exótica que havia no interior. Foi preciso só esperar pela década de 50 e 60 para haver novos avanços conceptuais para as pessoas realmente perceberem muito bem aquela solução de Schwarzschild. E temos cá nomes bastante conhecidos, o Stephen Hawking, o Kip Thorne. Também vou falar muito sobre o Kip Thorne. Está melhor assim, não é? Ora bem, então fala-se de uma época de ouro na década de 60. E novamente fala-se de uma estrela colapsada. Aquele objeto não se chamava buraco negro, chamava-se uma estrela colapsada. Na antiga União Soviética chamava-se de uma estrela congelada. Como vão ver, qual a razão? Bem, houve uma solução espantosa que foi obtida em 65 por Roy Kerr, da Nova Zelândia, que encontrou uma solução de uma estrela colapsada em rotação. É o caso mais realista. Reparem que aquela solução de Schwarzschild é uma solução de vácuo de um objeto estático. Esta solução, em rotação, é a solução mais realista. Só em 1968 é que um físico chamado John Wheeler deu o termo de buraco negro. O John Wheeler deu imensos nomes a objetos. Foi o buraco negro, foi o wormhole, quantum foam, muita coisa mesmo. Ele é muito conhecido por ser uma pessoa que dava nomes um bocado exóticos a objetos que ficaram. Então, o buraco negro é um deles. Bem, em 1970 surgem as primeiras evidências de observação da existência de buracos negros. Isso vem de quê? Vem através dos buracos negros com emissão de raios X, de ondas de rádio, o Sérgio falou há um bocado de uma estrela de neutrões, mas também existem buracos negros que emitem também em ondas de rádio. E os discos de atração, e os jatos. Os jatos, são aqueles jatos que o Sérgio mencionou, aqui também são muito análogos. E muito mais recentemente a LIGO, que foi o projeto que pela primeira vez detectou as tais ondulações no espaço e no tempo, são as ondas gravitacionais. E o Event Horizon Telescope, que foi o projeto que pela primeira vez obteve aquela imagem de um buraco negro. Bem, então pode-se dizer que toda esta investigação em buracos negros surge em 1963. Porque foi descoberto este objeto muito estranho, que é um quasar. O Sérgio falou dos polsares, que são estrelas de neutrões que rodam muito rapidamente. Os polsares são objetos quase estelares. As pessoas, na altura, não sabiam muito bem o que é que eram. Sabiam que eram muito afastados, estavam muito longe de nós, e emitiam uma enorme quantidade de energia, em termos de jatos, não é? E as pessoas não sabiam o que é que eram. Ora bem, este senhor aqui, Martin Schmidt, pela primeira vez, observou o espectro, que é a luz emitida pelos jatos, e descobriu que aquele objeto estava-se afastado de nós a 20% da velocidade da luz. Isto é uma das primeiras evidências que demonstra que o nosso universo está numa expansão. Na altura, as pessoas, em cosmologia, as pessoas focavam a sua atenção no universo estático. Havia um senhor muito influente, o Fred Hoyle, que tinha estipulado que o nosso universo era estático. E então, mas isto só foi percebido um pouco depois. Ora bem, esta descoberta desencadeou uma enorme conferência, no mesmo ano, em dezembro, onde todos os físicos, na altura, quase todos, não é? conhecidos do ramo, estiveram presentes, para descobrir, ou então tentar discutir, qual era a causa deste objeto, deste quasar. Ora bem, então chegaram à conclusão que, sem margem para dúvida, era um objeto muito compacto, e a única fonte, o único mecanismo possível para a emissão dos jatos e daquilo era gravitacional. Então, as pessoas foram repescar aquelas ideias de Schwarzschild, das soluções de vácuo, de um buraco negro, e pela primeira vez surge, teoricamente, uma enorme investigação em buracos negros. Na altura, chamava-se, repito, uma estrela colopsada. Ora bem, então, a questão surge, visto que são objetos compactos, aquelas estrelas colopsadas, os tais de buracos negros, que são o motor desses quasares, como é que surge toda aquela energia? E então, a resposta é, é que haviam discos de acreção. Estes discos de acreção, eram discos de matéria, que rodavam muito rapidamente em torno do buraco negro, e devido à curvatura do espaço à volta, rodavam cada vez mais rapidamente, e então emitiam radiação nos polos. E, basicamente, foi assim que as pessoas começaram a dar muito mais importância à parte teórica e à parte das observações dos discos de acreção. Também surge, também na altura surgia a questão, qual é a causa dos jatos? Isto aqui, bem, houve muitos modelos, um dos modelos mais aceitos foi inventado por o Kip Thorne, com os seus colaboradores, em que, de um modo muito simples, dizia que o disco de acreção faz com que uns campos magnéticos, que surgem porquê? Porque há ali muita matéria carregada, que está acelerada, e geram campos magnéticos e campos elétricos, então os discos fazem com que os campos magnéticos sejam compactados e sejam lançados na zona perpendicular ao disco de acreção. Reparem que isto trata-se de um buraco negro em rotação, o que também arrasta o espaço à sua volta, o que faz com que os campos sejam lançados na parte vertical, e agora nós temos cá uma espécie de autostrada para conseguir partículas carregadas. Então os campos servem como, como campo, como autostradas, para lançar, na parte perpendicular, uma enorme quantidade de energia gerada pelos discos de acreção. Isso foi o modelo do Kip Thorne. Há mais modelos. Bem, então, reparem, este objeto, no centro daquela galáxia, trata-se de um objeto que tem uma massa à volta de vários milhares de milhões de massas do Sol. É um objeto muito compacto. Chama-se um buraco negro supermassivo. Este aqui. Está bem? Então nós temos que classificar os buracos negros em... consoante a sua massa. Os buracos negros que existem no centro das galáxias, aquele objeto que nós vimos é um deles, é um buraco negro supermassivo. Nós também temos um. E também temos os buracos negros estelares. São aqueles que são muito análogos àquilo que o Sérgio falou, da estrela de neutrões. A formação é muito análoga. Já falo também sobre isso. Mas há aqui uma região que nós não conhecemos muito. Temos teorias, mas não vou falar desses aqui. Vou falar destas porque foi através de um buraco negro supermassivo que se obtê daquela imagem obtida pelo evento Horizon Project e também sobre os buracos negros estelares. Porque são estes que foram, entre aspas, são as ondas gravitacionais que se foram provocadas pela colisão de buracos negros estelares que foram observadas pela LIGO. Bem, então vejam só este vídeo. Isto é a Via Látea. A Via Látea, vamos focar aqui no centro. No centro há um enxame de estrelas muito compacto. Aqui. Isto é o centro da nossa galáxia. E, ao longo de 20 anos, foi feita uma análise do estudo do movimento de cada estrela à volta de 20 e tal estrelas e viu-se que elas orbitavam em torno de um centro comum. Este aqui. Está ali. Vejam aqui desse lado. Este objeto, o S2, completou uma órbita completa e não me recordo muito bem do período, à volta de 18 anos, salvo erro, mas aquilo que se passa é que nós temos cá um objeto muito compacto, que tem à volta de uma massa de 4 mil, desculpe, 4 milhões a massa do Sol e é esse o buraco negro que existe no centro da nossa galáxia. Então temos cá uma observação indireta que existe qualquer coisa naquela região com aquela massa. Porquê? Porque nós podemos inferir a massa pelo movimento das estrelas e sabe-se que essa região tem que ser muito compacta com um objeto com esta massa. O único objeto que nós conhecemos é o buraco negro. nós temos cá evidência indireta que existe ali um buraco negro. Neste momento o Event Horizon Telescope está a fazer uma imagem deste objeto que se chama Sagitário à Estrela. Disto à volta de 25 mil anos-luz. A luz que foi observada deste objeto partiu de lá há 25 mil anos. E então, agora vou focar mais nas estrelas nos buracos negros estelares. Este aqui vai ser focado na parte da imagem obtida e depois vou também focar neste. Bem, então tal como o Sérgio mencionou nós temos um mecanismo espontâneo e natural para a formação de objetos que acabam em anéis brancas. Esta aqui que o Sérgio já mencionou mas também quando a estrela tem uma massa muito superior à massa do Sol transforma-se numa supergigante vermelha que se expande cada vez mais e devido à pressão interna explode naquilo que se chama uma supernova. Agora, consoante a massa pode-se formar uma estrela de neutrões que foi aquilo que o Sérgio falou ou então num buraco negro. Caso o objeto final colapsado tenha uma massa de 2 a 3 massas do Sol forma-se uma estrela de neutrões que é um objeto muito compacto e caso tenha uma massa superior a isso há aqui um mistério chamado Missing Mass nós não sabemos muito bem qual é que é a diferença entre a estrela de neutrões que tem uma massa máxima e qual é que é o buraco negro mínimo há aqui um mistério teórico mas forma-se um buraco negro estelar mas só para dizer que existe um mecanismo espontâneo e natural para a formação destes objetos exóticos que é a própria evolução da estrela ok bem então sem margem para dúvida os buracos negros são regiões extremas do espaço e do tempo eu agora vou vos dar um ponto de vista relativista do que é que é um buraco negro tudo isto é astrofísico qualquer astrofísico podia vos dar esta informação agora um buraco negro tem a ver com joga com conceitos do espaço e do tempo é isso que se trata a teoria de Einstein então voltamos a Einstein 1915 está bem com a sua teoria da gravitação que é a teoria da realidade geral fundamental é esta teoria existe uma equação que já vos falei que é a única equação que eu vou apresentar e mesmo assim em termos esquemáticos isto chama-se a equação de Einstein em termos esquemáticos claro que tem muito mais complexidade mas a sua interpretação física é muito simples diz-nos o seguinte que a geometria é igual à matéria e vice-versa a matéria é equivalente à geometria vocês podem pensar o que é que é isso geometria igual à matéria o que é que é isso bem então vamos tentar desvendar o mistério também poderia chamar isto as aventuras do espaço e do tempo porque um buraco negro é simplesmente espaço e tempo altamente destruído em vácuo já falo sobre isso bem então vamos comparar então um espaço plano onde passa um raio luminoso se o espaço é plano o raio luminoso vai percorrer uma linha reta pode-se comparar isso com um pano de cozinha suspenso a pessoa estica o pano de cozinha atira um berlinde e como o pano de cozinha está plano o berlinde percorre uma linha reta está bem? agora vamos complicar a coisa faz-se exatamente a mesma experiência mas agora vamos pegar uma bola de ténis e colocá-la no pano obviamente a bola deforma o tecido do pano de cozinha tal como a massa de um corpo deforma o espaço à sua volta agora pega-se no berlinde atiramos o berlinde ao longo do pano e devido à deformação provocada pela bola de ténis o berlinde vai descrever uma linha curva já não é uma reta é uma linha curva então é isso que ocorre por exemplo quando o sol por exemplo é colocado no espaço deforma o tecido do espaço e um raio luminoso quando passa lá perto vai percorrer uma linha curva devido à deformação do espaço vocês vão ver? então vejam com este exemplo muito simples pode-se preceder a equação de Einstein que diz simplesmente o seguinte a matéria diz ao espaço como é que se deve encurvar muda a sua geometria e o espaço curvo diz à matéria como é que se deve mover está bem? o sol diz ao espaço como é que se deve encurvar e o espaço curvo diz ao raio luminoso como é que se deve mover está bem? a dinâmica é mais ou menos essa então é exatamente isso que ocorre com o sol o sol não existe uma força gravitacional instantânea tal como Newton tinha dito mas no paradigma de Einstein é o sol que deforma o tecido do espaço a terra sente essa deformação e move-se em torno do sol em órbita tal como a própria terra também deforma o tecido à sua volta e a lua e a lua sente essa deformação e também procorre uma linha curva neste caso uma órbita em torno da terra está bem? bem, então será que nós podemos medir isso? e a resposta é foi precisamente isso que Eddington fez há 100 anos ok? faz no dia 29 100 anos que Eddington foi provar essa previsão da teoria de Einstein bem, então a ideia é muito simples é aquilo que eu vos disse então reparem na ausência do sol nós sabemos que a luz que vem de uma estrela do ponto A vai percorrer uma linha reta isto é nós sabemos quais são as coordenadas celestes desta estrela A na presença do sol o raio luminoso que vem desta estrela sofre um desvio porque a equação de Einstein nos diz que a própria presença do sol deforma o tecido do espaço-tempo e essa deformação diz o raio luminoso como é que se deve mover e parece que a luz vem do ponto B há aqui um desfazamento há uma posição aparente como é que se mede isso na prática? foi isso que o próprio Eddington fez em 1919 aquilo que ele fez é ele sabia quais eram as coordenadas celestes do mandado da estrela devido ao eclipse do sol ele foi tirar umas fotos na mesma estrela e comparou as duas chapas as placas fotográficas e viu que realmente havia um desvio aparente da posição daquela estrela e o desvio daquela posição da estrela era precisamente aquilo que Einstein tinha previsto está aqui uma das bem a primeira previsão comprovada da teoria de Einstein isso fez com que Einstein se tornasse uma celebridade de um dia para o outro é essa experiência que o Sérgio mencionou e que celebra-se este ano o centenário há aqui muitas palestras muitas atividades em torno desta experiência mas reparem tem a ver com as aventuras do espaço da própria curvatura do espaço e do tempo bem então já que agora estamos a falar de curvaturas o espaço-tempo-curvo aproveita-se para explicar melhor o que é que é isso de um buraco negro então comecemos aqui pelo nosso sol uma estrela devido à sua massa nós vimos que um objeto tem uma massa bem é uma massa peço desculpa deforma o tecido do espaço à sua volta e caso a massa seja um pouco mais compacta mais densa deforma ainda mais a curvatura do espaço se nós temos um objeto muito denso tal como por exemplo uma estrela de neutrões deforma cada vez mais o espaço à sua volta e reparem que se temos uma massa ainda superior mas muito mais compactada esta massa rasga literalmente o tecido do espaço-tempo esse rasgar é aquilo que se chama no linguagem técnica uma singularidade está bem? quando rasga o tecido do espaço-tempo à sua volta temos simplesmente um buraco negro está bem? um buraco negro neste neste paradigma conceptual é simplesmente um objeto muito compacto e muito denso que rasgou o tecido do espaço-tempo e nós também sabemos que existe aqui uma região que vai ser muito importante mais tarde chamada o horizonte de acontecimentos é uma região no espaço em que qualquer objeto mesmo um raio luminoso quando entra não consegue sair está bem? muito importante também focar do ponto de vista relativista este objeto um buraco negro é um objeto puramente de vácuo mas cujo espaço-tempo é altamente destruído as pessoas quando dizem que um buraco negro é um objeto cuja massa tem uma massa muito compacta muito densa no centro está completamente errado a massa isto é o colapso de uma estrela sim deu origem ao buraco negro mas aquela estrela ao colapsar morre é completamente destruída na singularidade o objeto resultante é uma deformação do espaço de vácuo o vácuo tem uma enorme energia está bem? que está associada à própria curvatura do espaço-tempo é essa energia que dá uma massa àquele objeto está bem? bem então já agora é muito importante também perceber a anatomia deste buraco negro para perceber a imagem nós estamos a falar do buraco negro mais simples que é um buraco negro estático é a solução de Schwarzschild então reparem nós temos cá o buraco negro nesta zona escura esta parte assim um bocado azulada é o tal horizonte de acontecimentos é a zona em que qualquer objeto entra reparem que não é uma superfície sólida nós nem sequer sentimos quando lá passamos ou podemos sentir não é? mas é uma uma zona de vácuo então reparem o que é que ocorre aos raios luminosos quando entram lá perto reparem aqui no ponto B nós temos cá uma fonte luminosa está bem? emite-se ondas de rádio ou então raios luminosos não é? raios luminosos radialmente estes aqui fogem e escapam para o infinito estes aqui são capturados pelo câmbio gravítico do buraco negro e morrem lá dentro isto é passam o horizonte de acontecimentos e não se consegue ver está bem? quando estamos aqui nesta zona esta zona aqui chamada a fotosfera lembram-se desse nome fotosfera porque vai ser muito importante para perceber a imagem que é obtida daquele buraco negro a fotosfera é uma zona muito especial é reparem quando algum observador está aqui neste ponto neste lado neste ponto aqui estou a ver? quando emite luz radialmente a parte emitida para fora escapa a parte emitida para dentro morre no buraco negro e a parte emitida ao longo desta órbita descreve uma órbita circular isto é devido à curvatura tão elevada daquele objeto um raio luminoso percorre uma órbita circular em torno do buraco negro caso tivesse um raio luminoso que partisse da minha cabeça estava à volta completa ao buraco negro e incidia nos meus olhos tinha uma imagem de mim próprio mas visto a parte traseira esta região fotosfera vai ser importante para perceber melhor aquela parte central da sombra que se obtém na imagem do buraco negro bem então como é que nós conseguimos ver objetos próximos de um buraco negro bem então já sabem que um buraco negro é uma zona que encurva o espaço à sua volta o que faz com que os raios luminosos estejam encurvados então reparem nós estamos aqui com esta câmara e temos uma estrela vamos lá fazer uma análise a três raios luminosos ora bem este raio que vem assim está bem ao longo incide na câmara e vê-se esta imagem desta estrela está bem outra outro raio luminoso passa deste lado sabe-se que esta parte é muito curva o nosso raio luminoso vai descrever uma curva muito mais acentuada dá aqui a volta e incide na câmara vê-se esta imagem e há um raio luminoso que passa perto do buraco negro e então vê-se ali uma imagem temos múltiplas imagens de um objeto isso é muito estranho não é? bem isto é para o buraco negro mais simples que é um buraco negro de Schwarzschild vejam só o que é que ocorre numa simulação numérica de um buraco negro de Kerr é aquele que é que roda eu não vou explicar muito isso há aqui muita física associada mas vejam só o campo de visão o campo de visão é muito estranho nós temos que há uma zona assimétrica devido à própria rotação do buraco negro mas só para verem que o campo de visão num buraco negro em rotação é muito complicado e tem imagens lindíssimas não é? isto sem discos de acressão o que é que ocorre quando temos um disco de acressão? bem novamente acho que todos vós já estão em condições de perceber como é que se obtém esta imagem que é vista no filme Interstellar bem então nós temos cá novamente a câmara e temos um disco de acressão lembra-se que o disco de acressão é matéria que cai que roda muito rapidamente em torno do buraco negro está em rotação e devido ao campo gravítico roda cada vez mais rápido vamos supor também que nós temos um buraco negro em rotação então vejam o que é que ocorre a um raio luminoso quando parte a parte traseira devido à curvatura muito elevada do buraco negro este raio luminoso não o descreve uma linha reta mas encurva e embate na câmara obtém-se reparem obtém-se esta zona aqui em cima está bem esta zona é devido aos raios luminosos que partem daqui e descrevem uma curva e devido à própria curvatura do espaço provocada pelo buraco negro move-se uma curva tal como os raios luminosos que vão procorrer esta parte debaixo do disco então obtém-se este disco o arco que vem por baixo e o arco que vem por cima e temos aquela imagem que foi obtida no Interstellar isto tem uma base científica e sólida se o buraco negro estiver em rotação há aqui uma zona que aproxima-se de nós essa zona é mais luminosa porque sofre um efeito redshift um efeito opla isto é os raios luminosos são mais comprimidos tornam-se muito mais luminosos e a parte que se afasta de nós vai percorrer vai também sofrer um efeito opla mas torna-se mais tênue então basicamente nós temos é de prever que existe uma zona mais luminosa e uma zona menos luminosa devido à própria rotação isto é a imagem que se devia obter caso o disco de acreção estivesse na nossa linha de visão ok como vão ver há aqui múltiplas imagens que nós podemos obter que depende da perspectiva do observador isto é muito importante perceber mas eu acho que vocês já estão em condições espero eu de perceber como é que se obtém aquela imagem que vamos ver de seguida ora bem é esta aqui está bem isto é a primeira imagem obtida de um buraco negro vocês podem pensar mas isto mas o que é que é isto isto parece um anel de fumo parece que aquela galáxia estava a fumar e libertou esta zona bem isto realmente tem muita física associada como vão ver esta resolução não é assim tão boa porque este objeto tem uma distância angular muito 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 pequena e os instrumentos não são sensíveis o suficiente para ter uma imagem com uma resolução melhor espera-se que com mais aparelhos a se juntarem a este projeto pode-se obter imagens com uma melhor resolução também está previsto umas naves a participarem neste projeto mas no espaço em que obtém-se imagens muito melhores ora bem então agora o desafio é como é que nós podemos explicar esta imagem bem então foi precisamente aquela imagem que foi obtida como já vos disse pelo projeto Event Horizon Telescope o telescópio do horizonte de acontecimentos que foi iniciado em 2009 há 10 anos 10 anos levaram muitos anos a instalar em todo os aparelhos necessários acho que não vale a pena falar muito sobre isso mas foi um trabalho de colaboração espantoso de um trabalho de equipa que envolve à volta de 200 cientistas todo o trabalho envolveu uma diplomacia humana técnicas novas novos equipamentos foi uma coisa espantosa não é? ora bem então são 8 telescópios ok? não vou falar todos mas temos um em Espanha temos aqui esse no Pó-Sul temos dois no SIL o ALMA nós tivemos um ex-investigador que é o Hugo Macias que fez parte do ALMA que fez parte desse projeto que é muito bom o Apex também nós temos cá um no México temos dois no Havaí temos um aqui em Arizona enfim são 8 telescópios houve alguns que entraram outros saíram mas foi um trabalho de repito de colaboração espantosa bem então como é que foi obtida aquela imagem? antes de mais nada focaram neste objeto aqui uma galáxia chamada M87 sabe-se que tem esse jato que estende-se vários milhares de anos-luz e a parte central isto é uma simulação tem o disco de acressão tem o jato reparem que está praticamente direcionado quase para nós não é? e então aquilo que eu vi visto foi isto é uma simulação não é? é algo assim a imagem é esta a imagem é esta que se obtém qual a razão que não se obtém aquela imagem que foi vista pelo próprio Interstellar? cá está a imagem foi essa não é? bem, então aquilo que foi feito foi o seguinte nós temos então 8 telescópios usamos uma técnica que não vale para agora falar mas trata-se de ondas de rádio então é preciso um telescópio gigantesco então cada telescópio obteve uma imagem específica ao rodar a Terra lá temos um arco cada telescópio foi obter parte da imagem e aquilo que se obteve quando a pessoa junta todas aquelas imagens foi aquele objeto que vimos ok? novamente foi preciso um trabalho técnico espantoso foi cada telescópio obteve imensa imensa informação foi preciso o transportar por avião porque havia tanta informação que era demasiado a ser enviada via internet olha bem então vejam só isto está aqui uma simulação do brato negro ok emite raios luminosos neste alvo vejam só a sombra que é muito superior ao horizonte de acontecimentos caso o disco fosse tivesse na linha de visão da Terra obtém-se aquela imagem que viram esta parte é a parte do disco vista diretamente esta parte é a parte de cima esta é a parte de baixo era isto que nós teríamos visto mas depende dependente da perspectiva como se vê o disco quase de cima a imagem obtida foi aquela imagem que nós vimos está bem agora cada caso é um caso se nós agora se eles agora estivessem a ver um buraco negro supremacivo no centro de uma galáxia vista de lado era a outra imagem que tínhamos visto está bem então vamos lá ver o que é que ocorre à sombra isto aqui é o horizonte de acontecimentos quando se pega em raios luminosos eles morrem cá dentro reparem temos cá a zona da fotosfera está bem e raios paralelos que incidem nesta parte morrem na parte traseira do buraco negro agora temos um raio muito específico que é 2.6 o raio do horizonte de acontecimentos 2.6 que quando passa ali este raio luminoso escapa está bem todos os raios todos os raios desde o centro até 2.6 a distância do horizonte de acontecimentos morrem no buraco negro é esta imagem que se vê é isto que se chama a sombra é por isso que a sombra é muito maior do que o próprio buraco negro o buraco negro o horizonte de acontecimentos está aqui contido está bem esta parte aqui aqui o anel escuro não se vê mas que corresponde a esta parte traseira do buraco negro nós estamos a ver o buraco negro completo nesta sombra está bem e é esta sombra que se vê no interior daquele desta imagem está bem bem eu espero que tenham ficado com uma ideia de como é que se obtém esta esta imagem tem muita física associada a parte que vos expliquei é a parte mais simples há muito mais coisas esta parte aqui é mais luminosa porque é esta parte que se aproxima de nós esta é mais menos luminosa porque está se afastada de nós está bem atualmente o Event Horizon Telescope estão a analisar o próprio buraco negro que existe na nossa galáxia o tal Sagittário Estrela que tem uma massa de 4 milhões de massas do Sol este objeto tem uma massa de 6.5 mil milhões de massas do Sol é um buraco negro supermassivo é um dos maiores que nós conhecemos é por isso foi por essa razão embora esteja muito longe nós que foi analisado em primeiro lugar está bem bem então esta diga-se passagem esta observação abre novos campos na astrofísica nós pela primeira vez temos técnicas e temos um projeto que observou pela primeira vez um buraco negro está bem agora estão repito estão a analisar novos objetos com novos telescópios a resolução será muito maior há também ideias para lançar um ou dois ou usar alguns telescópios no espaço em que a resolução será muito melhor e vamos obter imagens muito mais nítidas de buracos negros supermassivos atenção são os tais que existem no centro da nossa galáxia bem isto é é mais uma janela que se abre para explorar o espaço isto no campo dos buracos negros supermassivos bem também gostava de falar convosco sobre um novo campo que se abriu há muito pouco tempo que tem a ver com as tais ondulações no espaço e isso sim tem a ver com buracos negros muito mais pequenos estelares isso envolve um novo projeto chamado LIGON que tem como missão medir detectar as ondulações no espaço no tempo são as ondas gravitacionais já viram que o espaço pode-se comprimir estica-se é dinâmico não é nada como Newton tinha dito fixo rígido é um palco muito dinâmico que também ondula vejam aquela analogia com o pano cozinha caso a pessoa toque no pano ali pode provocar ondulações no pano estas ondulações no pano as ondulações no espaço no tempo são as tais ondas gravitacionais que são muito fraquinhas é preciso eventos muito muito fortes violentos cataclístmicos para gerar ondulações no espaço suficientemente grandes para serem observados cá na Terra e foi precisamente isto que a LIGON observou aquilo que a LIGON no dia 14 de setembro de 2015 viu foram foi a colisão de dois buracos negros um tem uma massa da volta 29 massas do Sol este aqui é maior tem 36 estão em órbita vejam o campo de visão que se vê à volta do objeto e vejam também que o espaço ondula aquela colisão final de forma um único buraco negro é tão violenta é um evento cataclísmico que envia para o espaço isto é três massas celulares em energia na forma de ondulações no espaço ondas gravitacionais e isto foi emitido num microsegundo está bem toda essa energia que se propaga este evento deu-se há 1.3 mil milhões de anos no passado quando na Terra ainda havia a vida era era basicamente as células unicelulares não é e ops desculpa e então no dia no dia 15 14 de setembro de 2015 a LIGO observou este sinal está bem este sinal nós sabemos que vai corresponder a esta parte aqui à órbita dos buracos negros este pico corresponde à fusão dos dois e esta parte aqui esta onda atenuava resulta da oscilação do buraco negro final que oscila bem então a ideia a questão é como é que nós sabemos isto como é que nós sabemos que este sinal tem a ver tem algo a ver com a colisão destes buracos negros estelares não é bem então já aí vamos mas também esta descoberta foi muito importante porque passados dois anos deu o nobel da física essas pessoas o Ryan Wise que foi o grande físico experimentalista deste projeto ele teve a visão de em fins de 60 de construir uma máquina para medir estas relações no espaço este senhor aqui é o Kip Thorne um grande teórico uma grande pessoa com uma ética espantosa e estou aqui a falar horas sobre este senhor e este senhor aqui chamado Barry Barish Barry Barish também teve foi galardoado com o prêmio Nobel porque foi o grande gênio por trás da gestão do projeto LIGO ele entrou em 93 salvo erro foi diretor do projeto em 97 e contava com algumas dezenas de pessoas de MIT e de Caltech ele teve o gênio de tornar o projeto uma coisa muito mais gigantesca atualmente tem mais de mil pessoas é uma equipe internacional enorme e isso é devido à gestão de Barry Barish agora o LIGO tem dois detectores um em Louisiana Livingston outro em Hanford em Washington que estão a uma distância de a volta de 3 mil quilómetros e são formados por dois braços isto é tem a forma de L ok os dois braços tem a volta de 4 mil metros cada e são um vácuo onde passam raios luminosos ok ora bem então como é que nós podemos detectar uma ondulação no espaço como é que se vê essa ondulação quando passa através da Terra bem então é importante também saber que quando as ondulações no espaço passam através de um objeto estica e comprime o objeto e pode fazê-lo de várias maneiras depende das suas polarizações esta aqui isto quando se fala de polarização é como é que o objeto se propaga mas também como é que estica o objeto a onda quando passa através de um objeto esta polarização faz com que o objeto seja esticado ao longo na parte vertical e comprimido na parte horizontal e também temos outra polarização que faz exatamente o mesmo mas numa diagonal são os efeitos combinados das duas polarizações que faz com que o objeto seja esticado e comprimido há aqui uma simulação que é altamente exagerada do que é que se passa na Terra quando uma onda passa na Terra reparem novamente isto é um efeito altamente exagerado a Terra comprime-se estica-se consequente as polarizações esta parte aqui aquela rajada que viram foi aquele pico está bem? bem e agora ops como é que funciona a laiga veja só este vídeo já explico não sei qual razão que não funciona ah ok muito bem peço desculpa bem então nós temos cá uma fonte esta é uma fonte que emite um raio laser embate num semiespelho que divide os raios em dois este bate num espelho o outro também e volta e como são construídos estão em oposição de fase as duas ondas anulam-se quando se encontra e neste alvo não se vê rigorosamente nada agora quando uma onda passa através disto desse objeto faz esticar este braço e comprimir este está bem? o que faz com que um raio luminoso aqui vá procurar uma maior distância e aqui menor quando se encontram novamente já não estão em oposição de fase vai haver uma interferência construtiva e mete-se uma onda no alvo está bem? é precisamente esse sinal foi medido pela LIGO no dia 14 de setembro de 2015 ok? não sei qual razão que isto não funciona não sei se é a bateria ora bem então esta oscilação é minúscula pode pensar que a onda quando passa atrás de um objeto move o objeto uma distância muito grande mas tem dimensões de 10 elevado a 18 metros vamos só rever isto vamos só rever vejam nós temos cá um átomo de hidrogênio tem dimensões de 10 elevado a menos 10 metros temos cá o protão tem uma dimensão de 10 elevado a menos 15 metros reparem que esta oscilação provocada pela ondulação no espaço faz com que os braços se movam 10 elevado a menos 18 metros isto é a experiência mais sensível que alguma vez foi construído estão a ver isto essa distância é mais ou menos equivalente à distância entre o nosso sol e a estrela mais próxima de nós que é a alfa próxima que está a mais ou menos 4 anos de luz e essa estrela move-se apenas a espessura do comprimento do cabelo humano e esse aparelho consegue medir essa distinção temos efeitos quânticos que são envolvidos mas é espantoso como é que a LIGO detecta essa oscilação a passagem da ondulação no espaço para medir uma colisão cataclísmica que ocorreu há 1.3 mil milhões de anos no passado ora bem então aquilo que a LIGO mediu foi isto aqui em Washington esta parte foi azul é a parte que foi medida em Louisiana retira-se a parte do ruído agora vejam a magia a magia é essa retira-se o ruído e obtém-se esta parte a cinzento nesta nesta onda e faz-se exatamente o mesmo para a ondulação obtida em Louisiana a parte a vermelho aqui e a parte a azul é aquilo que fazemos teoricamente ou então melhor numericamente pega-se na equação de Einstein vamos fazer uma simulação com dois buracos negros que estão em órbita um em torno do outro e resolve-se a equação de Einstein é preciso fazer algumas aproximações mas reparem que aquilo que se obtém é uma coincidência perfeita aquilo que foi medido compara-se com uma previsão teórica e ambas coincidem essa é a parte da magia a parte da magia onde há um jogo da teoria e a parte das observações também consegues ouvir o som o som é este aqui vamos lá ouvir há um chilo a frequência é tal que quando se passa esta frequência para o som audível consegue-se ouvir as pessoas que trabalham nesta parte numérica já conseguem distinguir quais são os objetos em causa só pelo chilo só pelo ruído então finalmente o que é que nós temos nós temos cá vamos só rever tudo isto nós temos cá dois buracos negros aqueles dois ali não é? temos cá a curvatura do espaço temos cá a onda que é medida pelo LIGO esta parte azulada que é emitida são as ondulações do espaço são as ondas gravitacionais vejo a curvatura muito intensa no buraco negro e vejam que quanto mais rapidamente rodam eles estão cada vez mais próximos nós temos uma frequência cada vez maior isto é esta parte aqui a ondulação aumenta e vejam que perto da colisão a curvatura é muito elevada até que ocorre a fusão dos dois buracos negros e é emitida uma enorme quantidade de energia na forma de ondas gravitacionais é este pico aqui vejam esta parte disparou o código falha porque há aqui uma fusão de dois horizontes e então alguma coisa estranha se passa ali bem a parte final é que fica ali um buraco negro em rotação e fica ali para sempre e obtém-se este sinal medido pela LIGO bem houve um novo detector que entrou em ação em 2017 o Virgo que fica perto da Pisa na Itália e aquele objeto que o Sérgio mencionou há bocado da colisão de duas estrelas de neutrões reparem que eu nem sequer falei das estrelas de neutrões que são os objetos são das colisões mais fascinantes só falei da colisão de buracos negros é o tema dessa palestra só que a colisão de estrelas de neutrões são das colisões mais fascinantes que existem porque é matéria que embate é um objeto inquebrável que embate num objeto imparável e formam coisas muito estranhas aquele objeto que o Sérgio falou aquela nova tem um aspecto físico muito fascinante ora bem então até 2018 o LIGO e a Virgo pararam de funcionar em fins de 2017 levaram ano e meio para serem atualizados enquanto estavam a ser atualizados foram confirmados novas deteções até fins de 2018 foi confirmado a deteção de 10 colisões de binários de buracos negros e uma colisão de uma estrela de neutrões agora a parte nova a parte nova é que a LIGO e a Virgo estiveram nessa atualização eles puseram lá uma nova tecnologia novos lasers um novo vácuo muita coisa nova o que fez com que se tornou muito mais sensível isto é duas vezes conseguiu ver duas vezes para além do universo em termos do volume corresponde a oito vezes mais volume do que a fase anterior via e reparem que começaram a funcionar os dois no dia 1 de Abril só no mês de Abril foram vistos detetados cinco candidatos ainda não é público ainda não é não são confirmações mas tudo indica que são bons candidatos 97 98 99% de certeza que são eventos não é? estes aqui são de colisões de binários de buracos negros este aqui aqui em mais escuro no dia 25 ah reparem também não vos disse o código tem a ver com o GW é Gravitational Wave o número tem a ver com a data de descoberta reparem este aqui foi descoberto no dia 25 de 4 de Abril de 2019 está bem? este aqui por exemplo no dia 8 de Abril de 2019 está bem? este aqui estava a dizer é a colisão de duas estrelas de neutrões está bem? é quase certo que seja este aqui é que está a deixar as pessoas em pulgas no dia foi descoberto no dia 26 de Abril de 2019 que parece ser com 99 28% de certeza que seja uma colisão de uma estrela de neutrões com um buraco negro o sinal é completamente diferente está bem? no mês de Maio até à data presente nós temos cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos está bem? isto está a ser uma catacumba está a chover ondas gravitacionais este aqui é escuro é é espantoso as pessoas pensam que dista de 10 mil milhões de anos de luz de nós é também uma colisão de dois buracos negros e será o objeto gravitacional mais longínquo alguma vez observado bem até 2022 está previsto mais dois detetores o LIGO Índia que é muito análogo ao LIGO americano o CAGRA que é uma é algo muito análogo ao virgo tem braços à volta de 3 mil metros mas é subterrâneo é feito várias centenas de metros abaixo da terra e em princípio vão estar prontos em 2022 com tudo isto a funcionar as pessoas têm certeza que vai haver muito mais deteções é muito importante que haja mais detetores para nós fazermos uma triangulação no espaço para sabermos exatamente de onde vêm as fontes quanto mais objetos quanto mais detetores nós temos melhor nós podemos localizar a fonte no espaço isso é muito importante por exemplo quando temos a colisão de duas estrelas de neutrões se nós podemos localizar num espaço exatamente onde vem a fonte podemos dar um aviso uma alerta a todos os observatórios que estão associados ao LIGO para apontar os seus telescópios naquela região e pode-se ver no espectro eletromagnético a radiação que é emitida naquela colisão também vai ser enviada isto o instituto está envolvido bastante nesse projeto com 15 investigadores o LISA que vai ser uma coisa muito análoga ao LIGO mas que vai funcionar do espaço que vai ser em princípio lançado no dia no ano de 2034 e vão ter braços à volta de vários milhões de quilômetros é uma coisa gigantesca vai ser capaz de medir fontes muito mais ténuas vai ser possível medir condulações que vêm do próprio de algumas regiões do próprio Big Bang bem então só gostava de vos dizer uma das janelas que nós temos para explorar o espaço o universo através do espectro é eletromagnético a luz visível e tudo isto começou com um ato revolucionário de Galileu que pela primeira vez apontou a sua luneta para o espaço e descobriu muita coisa descobriu as irregularidades da lua as quatro luas de Júpiter a luneta na altura era usada como uma espécie de instrumento náutico o ato revolucionário de Galileu abriu uma exploração do espaço no canto de vista agora podemos explorar o espaço em toda a gama de radiações desde raios gama raios x ultravioleta luz visível infravermelho microondas ondas de rádio etc bem nós também podemos dizer que nós estamos numa altura muito análoga ao ato revolucionário de Galileu pela primeira vez nós estamos a apontar a nossa luneta gravitacional para o espaço através do LIGO em que nós temos cá uma zona muito pequena de exploração do espaço o LISA vai abrir ainda mais está bem nós vamos ver objetos com maior nitidez nós temos cá também temos cá vários métodos inovadores talvez não vou falar muito sobre isso mas basta só dizer que nós estamos numa época bastante importante e estamos numa altura bastante análoga àquela que o próprio Galileu teve bem aquilo que eu posso dizer é que as pessoas que querem seguir as novas descobertas da LIGO há aqui uma aplicação chamada Gravitational Wave Event vocês podem fazer o download no vosso iPhone só funciona mesmo no iPhone e podem receber notificações em tempo real das novas descobertas isso faz um aviso convém desativar isto de noite porque vão receber avisos de noite e as vossas esposas vão ficar muito chateadas convosco bem aquilo que eu posso dizer é que informação nova sobre fenómenos cataclísmicos houve aqui uma nova janela que abriu os buracos negros supermassivos com aquela imagem que veio obtida há imensas há imensos candidatos que vão ser que estão a ser atualmente estudados a fusão de buracos negros estrelas de neutrões até do próprio Big Bang com o Lisa não é e para acabar o LIGO e o EVT o Events Horizon Telescope são apenas o início de uma grande aventura que nos espera muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado Francisco temos agora um pequeno espaço para perguntas quem gostaria de colocar questões ao Francisco começamos já ali boa noite antes de mais obrigado pela palestra eu tenho uma questão que vai no sentido de perguntar porque nas descobertas por exemplo em áreas da física exóticas como a mecânica quântica normalmente demoram bastante tempo a serem implementadas na sociedade e a pergunta que eu faço é as descobertas que foram feitas este ano principalmente com o Event Horizon Telescope se tem algumas previsões para onde é que isso pode encaixar no dia a dia de uma pessoa normal sim boa pergunta é a pergunta que a FCT nos faz quando se pede financiamento então essa proposta serve para quê? vai ter um retorno bem antes de mais nada eu gostava de dizer que o prémio máximo é saber mais sobre o nosso universo saber mais sobre aquilo que nos rodeia mas sim aplicações no nosso dia a dia bem a LIGO na altura quando foi iniciado foi isso já começou bastante tempo falo da LIGO porque é um exemplo bastante importante na altura sabe eles a NSF o National Science Foundation deu ao LIGO 1.1 mil milhões de euros de dólares peço desculpa isso é é muito dinheiro é muita coisa mesmo e as pessoas o LIGO o Kipthon disse que é muito provável que em mais ou menos 10, 15 anos nós não vemos ver rigorosamente nada não vai haver qualquer retorno tecnológico isto é aplicações do nosso dia a dia não é? bem os tempos na altura eram diferentes e a LIGO a NSF disse ok tudo bem então façam o seguinte mas mas foi dada garantia que passados uns anos ia haver descobertas e vêsse aquilo que aconteceu não é? é assim nós nunca sabemos aquilo que vai acontecer não é? com aplicações no nosso dia a dia o mais importante é que é ver é explorar o nosso cosmos para termos um maior conhecimento e pouco a pouco as as tecnologias que foram avançadas não é? nessa nova descoberta vai ter com certeza alguma aplicação no futuro nós não sabemos quais são na LIGO eu posso dizer que houve um grande avanço na parte dos lasers não é? mesmo nos espelhos houve o próprio World Wide Web não é? que atualmente é uma coisa enorme não é? começou no CERN em que foi uma coisa que foi feita para fazer com que as pessoas tivessem mais informação não é? agora tem aplicações espantosas não é? o Event Horizon Telescope não é? certamente surgiam novas tecnologias novos métodos que certamente vão ser implementados no futuro quais nós não podemos saber não é? mas sim isso é uma questão muito importante que é sempre posta pelas as instituições que financiam os projetos não é? qual é o retorno tecnológico como é que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia é muito é muito difícil isto é isto aqui trata-se mais de ciência pura não é? ok? saber é é pelo saber mais também é cultural não é? a nossa riqueza não é só mesmo não é só através de objetos que nós temos mas também a cultura científica também é muito importante ok? isso para mim é o mais importante claro que é preciso dar dinheiro ao FCT e surgirem essas questões mais questões boa noite eu gostaria de lhe perguntar se poderia repetir como é que se obtém a parte de sombra do buraco negro sim não sei se eu posso bem eu explico bem então a parte da sombra é muito subtil devido à própria curvatura do buraco negro não é? pode-se pensar que a sombra coincide com a parte escura que vai corresponder ao evento de acontecimentos não é? ao horizonte de acontecimentos mas devido à própria a curvatura muito elevada do buraco negro não é? um raio luminoso que arrasa ali morre morre dentro mesmo direto passa logo não é? agora um raio luminoso que passa mesmo naquela fotosfera devido à a própria curvatura do buraco negro que é muito intenso morre na parte traseira do buraco negro está bem? sem haver reparem os raios luminosos que têm um raio superior ao raio do horizonte um pouco acima morrem todos no horizonte então a sombra que nós vamos ver não corresponde ao raio do horizonte de acontecimentos mas um raio maior porque há uma zona que morre na pá traseira só há um raio há uma há uma distância que é 2.6 o raio de Schwarzschild não é? pelo horizonte em que um raio luminoso consegue escapar à curvatura do buraco negro e então sai essa parte pode-se ver está bem? todo o resto a sombra basicamente é uma parte dos raios luminosos que morrem no buraco negro está bem? então é por isso que é muito maior que o horizonte ok? Francisco temos uma pergunta lá em casa o Sérgio vai-te indicar para onde olhar e então a pergunta é através da observação das ondas gravitacionais iremos conseguir observar o que havia antes do Big Bang? bem ver o Big Bang já é algo não é? já é bom antes do Big Bang nós não sabemos não sabemos acho que é muito mais importante perguntar será que nós podemos explorar o Big Bang? bem isso é muito mais importante antes do Big Bang nós nem fazemos a mesma ideia só houve um antes do Big Bang não é? o tempo começa na altura do Big Bang o espaço e o tempo a matéria toda começa na altura do Big Bang eu acho muito mais importante explorar antes o que é que havia antes do Big Bang é explorar uma zona que inicie no Big Bang e que em termos do espectro eletromagnético é opaco mais ou menos 380 mil anos é a zona em que nós não conseguimos ver para além disso através do espectro eletromagnético a luz mas com as ondas gravitacionais que são completamente transparentes e a plasma nós podemos sondar toda aquela região tudo o que houve antes do Big Bang não sei neste momento não sei como responder está bem? nós nem sabemos mesmo se houve um antes do Big Bang peço desculpa Francisco aqui boa noite eu queria perguntar porque é que nós identificamos ou representamos o espaço como se fosse um plano deformado sim sendo que o espaço é tridimensional exatamente temos um plano um espaço dentro de um espaço não é? pois ou seja a mim custa também entender porquê a deformação sendo que não consigo entender porque é que é representado como um plano sim boa pergunta aquele pano que nós fazemos aquela deformação que nós fazemos é só uma analogia aquilo que se sente na realidade são efeitos gravitacionais está bem? por exemplo quando a pessoa atravessa o horizonte de acontecimentos nós se for um buraco negro estelar sentimos forças de maré mas aquilo que nós sentimos são efeitos para gravíticos não é? aquele esquema do espaço curvo é só uma analogia para nós termos uma ideia em duas dimensões não é? nós vamos suprimir uma das três dimensões espaciais temos só duas dimensões então assim temos uma ideia pode-se falar com um leigo e explicar o que é que é a curvatura do espaço não é? claro tem razão agora pode pensar no seguinte pode pensar que esse pano curvo em vez de haver três dimensões espaciais há quatro dimensões espaciais há um balque não é? e há a quinta que é o tempo pode-se pensar então que o nosso universo é uma é uma é um universo com três dimensões em que nós podemos representar através daquele pano suprimimos uma das dimensões temos então um pano em duas dimensões imerso nesse espaço em três dimensões e este é uma resposta muito teórica mas novamente a curvatura do pano é só uma analogia para explicar o espaço curvo está bem? aqui ao lado boa noite boa noite a pergunta que lhe queria fazer é sobre a questão disse ao bocado que o buraco de agro ficava lá para sempre sim mas não poderá haver alguma coisa a seguir e e a questão também ele estará a aumentar poderá haver aquele tal princípio que quanto mais os objetos se aproximarem de um outro objeto destroem e que tem uma lei poderá estar a acontecer isso? ok então nós temos uma questão teórica e uma resposta teórica nós temos dois buracos caso estejam no vazio não há nenhuma matéria à volta há uma fusão forma-se um buraco negro ok e como não há matéria à volta aquele buraco negro fica lá durante milhões de anos até que possivelmente devido ao seu movimento na galáxia ou onde esteja pode entrar numa zona que tenha matéria ok então aí forma-se um disco de agressão e aquele buraco negro torna-se ativo ok e então talvez visível claro depende do meio do meio em que estiver caso esteja num meio de vácuo nós não conseguimos viver porque não emite ondas no espaço porque está ou roda não é mas tem já uma forma estacionária não vai emitir qualquer onda não é mas novamente caso encontre outro buraco negro pode haver o mesmo fenómeno está bem mas depende do meio isso agora depende do meio em que está é essa a resposta mais perguntas? você disse que não há redução do volume do buraco negro mas que o buraco negro é eterno mas não não sei se estou em erro mas a radiação do docking não falei disso não falei disso claro claro se a pessoa agora entrar com não falei de muita coisa dos buracos negros só fiquei na parte óptica não é? sim mas sim também é uma questão fascinante e também a parte interna do buraco negro agora o buraco negro pode não ser eterno caso a radiação do docking que é o seguinte perto do horizonte sabe-se que o vácuo quanticamente é algo muito dinâmico só para as pessoas perceberem o que é isso de radiação do docking o vácuo em termos quânticos é algo muito dinâmico em termos clássicos é muito simples é a ausência de matéria mas quanticamente é muito dinâmico então reparem perto do horizonte de acontecimentos formam-se partículas e antipartículas elas formam-se aniquilam-se há aqui uma dança perto do horizonte pode haver uma partícula que entra e a outra sai isto é já não se aniquilam ficam ali duas partículas uma fora uma dentro que estão entrelaçadas agora surgem questões muito teóricas e muito fascinantes é uma área de física dos buracos negros muito atual e essa essa parte que entra faz com que o buraco negro se decipe está bem perde energia e dissipa-se de modo que em termos quânticos pode não ser eterno e o mais certo é que não seja o mais certo é que essa radiação de Hawking seja um efeito real os buracos negros minúsculos também não falei os tais primitivos que se formam na altura do Big Bang muito provavelmente já se tenham dissipado através da radiação de Hawking que são muito pequenos eu tenho uma segunda pergunta que talvez seja um bocadinho mais filosófica vocês os colegas estudam uma área da ciência que é muito torna-nos muito inferiores torna-nos muito pequenos percebe que quando estuda um buraco negro nota-se o quão pequeninos nós somos em relação ao buraco negro pergunto-me se há algum peso psicológico no estudo dessa matéria o peso psicológico é que houve uma pessoa Albert Einstein há mais de 10 anos em 1915 teve o gênio de formular uma teoria que diz que o espaço é algo dinâmico e que teve algumas previsões as mais simples foram-se comprovadas na altura ele explicou que Mercúrio tinha o periélio que é o ponto mais próximo da órbita de Mercúrio ao Sol tinha uma certa perceção que foi vista e que foi observada pela teoria de Einstein os vilos raios luminosos mas objetos que eles na altura nem faziam ideia que existiam os buracos negros reparem passados 100 anos é que nós estamos ainda a comprovar a comprovar as tais previsões de Einstein isso é que torna-nos muito minúsculos quanto o gênio daquela pessoa é uma teoria espantosa e mesmo assim não é a última teoria porque agora é preciso casar as duas teorias a teoria de Einstein da gravitação e a mecânica quântica agora entra um laboratório teórico possivelmente talvez não aquelas imagens que nós estamos a obter pode nos ajudar o que é que se passa no interior de um buraco negro aí nós temos uma zona muito compacta a tal singularidade em que as equações de Einstein quebram-se e a própria teoria é muito sincera diz eu não sei o que é que se passa ali porquê? porque as minhas previsões divergem quando faço cálculos tornam-se infinitas quando faço um cálculo o mais um dá infinito é absurdo então e qual a razão que isso ocorre? porque regem novas novas equações as novas teorias ali naquela zona muito compacta que é a tal gravidade quântica o casamento da mecânica quântica com a teoria de Einstein isso é que nos torna muito pequenos é muito complicado é muito difícil mas é um estímulo para os mais novos tentarem desvendar esses mistérios e ainda há muitos mistérios temos tempo para mais uma questão ali daquele lado boa noite eu percebi que os buracos negros influenciam bastante o espaço gravitacional podemos dizer que são os maestros desta dança toda de planetas e ao mesmo tempo gerarem aquelas quantidades brutais de energia que são eles também os produtores da matéria-prima de que nós somos feitos isto porque eu parece-me que às vezes temos uma ideia de pânico com um buraco negro e eu vejo exatamente ao contrário se não tivessem lá os buracos negros calhar isto estava organizado desta maneira bem, a matéria e o espaço à sua volta são coisas bem distintas não é? é como se estivéssemos num teatro temos o palco o palco não é tal como o ministro dizia o palco era 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 fixo era absoluto o espaço e o tempo são coisas absolutas em que dançam os atores a própria matéria não é o palco que gera a matéria mas Einstein disse que o palco é muito mais complicado o palco é algo dinâmico estica-se ondula e os próprios atores movem-se consequente a essa dança do espaço não é o espaço-tempo que gera a matéria são coisas bem distintas um buraco negro é simplesmente regiões extremas da curvatura do espaço-tempo em que as coisas sabemos mais ou menos o que é que funciona no exterior também sabemos em termos teóricos o que é que se passa lá dentro exceto naquela singularidade nós não fazemos a mesma ideia mas não é bem a matéria não é bem o espaço que gera a matéria pode haver efeitos quânticos não é tal como a relação do óleo em que temos regiões em que pode haver a produção de partículas virtuais que se manifestam como reais não é mas são coisas bem distintas obrigado Francisco eu pedi uma grande salva de palmas para o Francisco por favor e aí Obrigado.